Olá pessoal, aqui é o Rafael do Pangar RCI, o SI trazendo sempre novidades para vocês. Bom pessoal, seguindo a nossa série de vídeos sobre setup, hoje a gente vai falar sobre a altura do chassi, tá? Então, a altura do chassi, a gente vai estar levando em consideração a distância, né? A distância que esse carro, né? Que o chassi dele está em relação ao solo, tá? No caso do solo, é a pista, tá? Antes da gente começar a falar, pessoal, vou passar primeiro um pré-requisito para vocês, tá? Não adianta pensar em abaixar o chassi, deixar o chassi escolado no chão, se você anda numa pista que tem muita irregularidade, muita ondulação, e você acaba raspando o teu chassi, e aí você vai perder mais estabilidade do que ele está mais alto, tá? Então, não adianta ir por esse caminho. Então, pessoal, é o que eu sempre digo, você tem que ajustar sempre essa altura de acordo com a pista que você vai andar, tá bom? Por exemplo, esse carro aqui, a gente vai regular ele, perificar com 6mm na frente e 6,5mm atrás, tá? Porque eu vou andar no asfalto, lá onde eu vou correr na pista, tem algumas irregularidades, não é muito lisinho, então não dá para abaixar muito. Se eu estivesse andando no carpete, por exemplo, com esse carro, eu andaria com ele com 5mm na frente e 5,5mm atrás, tá? Já abaixa 1,5mm, o carro já fica bem mais coladinho no chão, tá? Eu vou falar de vantagens e desvantagens daqui a pouco, tá? De você deixar esse chassi mais alto ou esse chassi mais baixo, tá? E falar essas vantagens e desvantagens e quais e onde você regular isso, tá bom? Beleza. Então, ferramental para você fazer o ajuste de altura. Você precisa, né, para isso aqui ficar preciso, você precisa de uma superfície lisa, tá? Essa aqui é uma daquelas tabuinhas, aquelas placas da Ruri, mas você pode ter uma placa de madeira, um pedaço de vidro, enfim, mas precisa ser plano, tá, pessoal? Isso aqui precisa ficar bem planinho, tá? Você vai deixar o carro totalmente montado com amortecedores, barra e pneu, tá? Ele completinho e aí você vai utilizar essa régua, tá? Essa é uma régua de altura de chassi, tá bom? Essa é uma régua da Ruri, ela é extra fina justamente para propiciar e entrar embaixo do chassi para carros 1.10 turismo, tá? Principalmente elétrico, que trabalha com altura baixa, dá para deixar ele bem baixinho, tá? E ela é bem graduadinha, a gente consegue, tipo, sair de 5 para 4.8, 4.6, assim vai, tá? Precisa ser dessa? Precisa ser dessa? Não, não precisa, pode ser uma mais baratinha, tá, pessoal? Então, essas réguinhas vendem aí para faixa de 6, 7 dólares, tá? Para comprar no Ali. E isso aqui eu sempre recomendo para quem está começando, quer fazer um ajuste no carro que já vai dar uma diferença legal, ajusta a altura, tá bom? Com a altura você já consegue ter uma ideia de como o seu carro vai se comportar. Se você conseguir fazer, por exemplo, a altura e o drop, que eu já mostrei para vocês como é que é, né? Você já consegue algum tipo de ajuste, tá bom? Então, é importante aí vocês terem atenção a isso. Legal? Então, eu vou começar a medir aí e aí eu vou mostrar para vocês como que funciona e como que a gente pode fazer os ajustes. Ok? A gente já volta. Bom, pessoal, como eu disse a vocês, né, o pré-requisito para esse ajuste aqui, ele vai ser 6 milímetros na dianteira, tá? A frente vai ficar um pouquinho mais baixa e a traseira um pouquinho mais alta, tá? Então, o que eu quero com isso? Eu preciso abaixar, né, vou medir esse carro e vou dizer se ele precisa abaixar ou ele precisa subir. A grande sacada de você regular a altura do carro é você mexer no pré-load, você vai mexer na rosca dos amortecedores, tá? É aqui que você vai abaixar. Muita gente, às vezes, faz a regulagem de altura mexendo no parafuso de downstop, tá? Cadê ele? Tá aqui na frente. Tá? Então, se você mexer nesse parafuso de downstop, ele vai mexer na altura, só que a sua regulagem de downstop vai para o saco. Então, você precisa fazer pelo pré-load, tá? E aí, o que que vai... o que que pode dar uma prejudicada? No balanceamento do carro, que a gente faz a balancinha lá, que eu vou mostrar para vocês também como é que faz mais para frente, tá? Então, você vai sempre ajustar por aqui, tá? Nada de ir pelo parafuso da bandeja, beleza? Então, vamos para as medidas. Bom, pessoal, ao contrário dos outros parâmetros que a gente trabalhou até agora, a altura do chassi, ela não é tão difícil de você acertar, tá? O ideal é você ter aí uma régua bacana para você conseguir promover as medidas, tá? A virtude é para ver. Então, está aqui a nossa régua, tá? Ela é... ela vai aumentando, né? A altura de acordo com a quantidade de milímetros. Então, por exemplo, nessa porção aqui, ó, ela tem 4,2 milímetros. Essa altura corresponde a 4,2. E assim, sucessivamente, ela mede desde 3,8 até 8 milímetros, tá? Então, carros maiores, você já não vai conseguir usar ela. Então, eu recomendo você utilizar uma régua mais, vamos dizer assim, grosseira, tá? Que tem no AliExpress, aquelas da China. Você vai conseguir aí fazer bastante medição, principalmente carro 1,8, tá? Essa aqui, ela é bem específica para 1,10. Por isso que eu não recomendo vocês comprarem essa se o uso não for para 1,10, tá bom? Se for geral, aí é melhor vocês comprarem uma mais grosseira, que de repente mede de 3 até... Ou de, sei lá, de 5 até 15, tá? Ou um pouco menos, 4 até 15, tá? Aí vocês vão ter bastante oportunidade de ver isso. Beleza, pessoal. Então, vamos começar pela traseira, tá? Do carro. Então, como é que a gente vai medir essa traseira, pessoal? Então, a gente vai colocar a régua nesse sentido, tá? E ver onde ela para, ó. Então, eu estou inserindo a régua. Ó, ela está batendo aqui entre o 5,8 e o 6, tá? Então, significa dizer que essa minha traseira está com 6 milímetros, tá? De altura, né? Em relação ao solo. Se eu quero 6,5, pessoal, o que eu preciso fazer aqui para corrigir isso? Eu vou ter que aumentar a altura do carro, tá? Então, eu tenho que deixar o carro um pouco mais alto. Como é que eu vou promover? Através das roscas dos amortecedores, tá? Para você continuar mantendo o equilíbrio delas, isso é interessante também, tá? Eu recomendo você ir girando por partes. Então, o que você faz? Olha, ele está com 6,2. É um trisquinho a mais para aumentar. Então, nós vamos aumentar. Então, é girar no sentido horário, tá? Então, ó, meia volta, uma volta, tá? E aqui também é a mesma coisa no sentido horário. Então, meia volta, uma volta, tá? Então, nós demos uma volta nos dois. Então, vamos ver quanto que deu. Ó, ele já praticamente chegou nos 6,5, ó. Deixa eu mostrar para vocês por cima, para ver se fica mais fácil de enxergar, ó, tá? Então, está aqui de cabeça para baixo, mas dá para ver, ó. É o 6,5, tá? Então, o chassi está batendo no 6,5, ó. Correu, ó. Então, significa que ele está com 6,5 de altura, tá bom? E aí, sucessivamente, se você quiser deixar esse chassi com 6,5, né? O que você vai fazer? Vou só regular aqui a câmera para vocês, pessoal. Você vai ficar ruim de ver. Aí, se vocês quiserem 6 milímetros, então, ó, ele está batendo aqui no 6,5. Se vocês quiserem 6 milímetros, vocês vão fazendo da mesma forma, só que agora movimentando no sentido anti-horário, tá bom? Então, você vai girar meia volta, uma volta, tá? Então, meia volta, uma volta, tá? Então, o chassi já abaixou um pouquinho, vamos dar uma checada, ó. Já está praticamente lá, vou soltar mais um pouquinho, ó. Eu sempre solto um pouco, solto um pouco do outro lado, tá? Para não, ó, está bem justinho, ó. 6,02. Ó, sempre de pouco, tá, pessoal? Não tenha pressa em, ó, 6, tá? Não tenha pressa em fazer o ajuste, porque senão o carro vai ficar desequilibrado, tá? Então, é dessa maneira que faz, ó. Vou levantar aqui a câmera de novo. Ó, está batendo no 6, tá? Então, significa que o carro está com 6. Você pode também fazer algumas medições, e eu até recomendo você fazer, nas diagonais, tá? Então, como é que você faz na diagonal? Vou pegar aqui também a câmera de novo, ó. Mostrar por cima, ó. Você pode fazer uma aqui na diagonal também, ó. Opa, onde bateu? Ó, no 6, ó. Tá? Faz uma na diagonal aqui, e aí depois você faz uma na diagonal de lá, tá? Ó, também deu 6, tá? Então, significa que a altura, ela é homogênea aqui na traseira, tá? Então, vou colocar aqui a câmera no lugar dela, tá? E aí vamos inverter o chassi pra gente fazer a dianteira. Então, ele tá quanto que ficou, pessoal? Seis, né? Tá? Então, o meu desejo é deixar seis e meio. Então, se eu quero seis e meio, eu vou rosquear. Ó, dei duas voltas no sentido horário, tá? Pra subir. Então, mais duas voltas no sentido horário do outro lado. Vou medir. Seis ponto dois, vou dar mais um tiquinho aqui. Um tiquinho aqui. Seis e meio, ó. Tá? Tá batendo aqui. Sempre é bom você fazer esse movimento, porque o amortecedor, às vezes, prende a mola ali e pode dar uma certa diferença, tá? Ó, seis e meio. Beleza. Vamos inverter o carro agora, tá, pessoal? Isso é bem rápido de fazer. Eu sempre gosto de fazer um pouquinho antes de ir pra pista, tá? Dá uma soltada, põe ele na placa e, pelo menos, faz uma aferição de medida. Pelo menos um drop, né? Droop ou drop, né? O pessoal fala de duas formas diferentes. Downstop é um pouco mais chatinho de verificar, mas é importante você fazer, tá? Toda vez que for pra pista, pelo menos uma vez por dia, é bom você checar o downstop também. Bom, vamos medir a frente, então, pessoal. Aqui na frente, muitas vezes, ó, o desenho do para-choque, às vezes, atrapalha um pouco pra você fazer a leitura, tá? Mas não tem problema. O que você faz? Você vem aqui na diagonal, tá? Então, você olha novamente na diagonal e aí você faz a medição. No caso, a gente quer que ele tenha seis, né? Ele tá batendo aqui, ó, no seis e meio. Vou mostrar por cima pra vocês verem o que eu tô dizendo, ó. Ó a régua lá, batendo seis e meio, tá? Então, se ela tá batendo seis e meio, o que a gente vai precisar fazer, pessoal? Então, vamos tirar ele de baixo. Eu vou ter que soltar esse amortecedor, soltar essa rosca pra que o carro abaixe, ok? Então, vou soltar aqui meia volta, uma volta, tá? Ó, meia volta, uma volta, tá? Então, pro carro soltar bem e vamos medir, tá? Não quero colocar a mão aqui na frente pra não atrapalhar a visualização de vocês, tá? Então, ó, tá quase lá, 6.5, tá? Ó, tá batendo no 6.2. Se não, a gente tá abaixando, né? Desculpa. 6.2, então dá pra abaixar ainda mais um pouquinho. Ó, solta um pouco aqui. Solta um pouco aqui. O carro vai sentando. Ó, vou medir. Você vai medir dos dois lados, tá? Lá na frente, ó. Tá batendo lá no 6, ó. O chassi bateu no 6. E aqui também, muito provavelmente, vai bater no 6. Ó, o 6 tá aqui, ó. Tá, pessoal? Pera aí. 6 tá aqui, ó. Tá? Então, ó. Bateu no 6, ó. Tá? Então, significa dizer que a gente deixou o carro com 6 na dianteira, 6 milímetros de distância em relação ao solo na dianteira. Vou mostrar aqui pra baixo pra vocês terem uma noção do que eu tô dizendo, tá? Deixa eu só abaixar aqui, ó, o tripé. Tá? Vocês vão ver como ele tá bem pertinho em relação ao solo. Tá? Então, abaixou um pouco aqui a câmera. E isso aí vai implicar diretamente em alguns comportamentos do carro que eu já vou explicar pra vocês. Dá pra ver, ele tá bem próximo agora do solo, tá? Então, a nossa traseira lá tá um pouco mais próxima em relação ao solo. Ela tá mais distante em relação ao solo e a frente um pouco mais próximo, tá? Bom, feito isso, pessoal, o que você vai fazer? Montar a bolha e pau no gato, tá? Tá terminado. É isso que você vai fazer. Você pode também fazer umas medições aqui na diagonal, aqui, ó. Aqui também é um lugarzinho bom de você medir, ó. Pega aqui, ó. Ó, 6, ó. Tá? Ó, tá? 6. Vai no outro lado também. Só pra você confirmar, né, se tá certinho. Tá? Bateando 6. E aí você tem certeza que teu chassi tá na altura que você deseja. Ok? Bom, aí já na sequência eu vou voltar pra falar das vantagens e desvantagens de você aumentar e diminuir a altura aí do seu chassi. A gente já volta. Bom, aqui, aí, pessoal, um outro exemplo de carro TC, tá? Que eu tenho, que é o Mini. Eu vou andar com ele daqui umas duas semanas e aí vai ter um campeonatinho aí. E o carro, vou medir pra vocês verem também como que fica. Ele tá aqui em cima da bancada. Basicamente é a mesma coisa. Tá cheio de equipamento dentro aqui pra mim poder fazer a configuração do carro, tá? Mas, basicamente, é isso, ó. Você tem dianteira, traseira, ok? Tá? Então, o que você vai fazer com o carro? Vai medir do mesmo jeito, tá? Então, reguinha, tá? A dianteira. Esse carro, olha como ele tá alto, pessoal, ó. Ó. Ele tá, ó. Olha isso, ó. O meu chassi tá aqui embaixo, ó. Tá? É um chassi de plástico. Ele não é de alumínio nem carbono, tá? Esse chassi, ó. Ele tá mais que 8 milímetros na dianteira, tá? E olha a traseira dele. Já tá bem coladinha no chão, ó. Passou de 8, tá? Então, quer dizer. A gente aqui, pra poder dar ajuste, a gente vai ter que abaixar essa mola, tá? Então, o carro, ele precisa ir pro chão, né? Pra gente, vamos supor que a gente queira deixar ele com 7 milímetros, tá bom? Então, a gente vai soltar aqui a rosca. Ó. O carro automaticamente abaixa, ó. Tá vendo? Soltou a rosca, as bandejas vão... O amortecedor deixa de empurrar as bandejas pra baixo, tá? Esse é o fenômeno que vocês vão observar, tá? Então, esse é um carro mais rudimentar, é uma categoria de entrada aqui. É mais pra vocês verem que dá pra fazer também num outro tipo de chassi, tá? Essa rosca, às vezes, ela dá uma... Ó, tá vendo? Ela dá uma engastalhadinha. Você pode medir também essa distância aqui da rosca com uma reguinha ou com um cáliper, né? Um paquímetro, né? E você chega também na medida que você deseja. Agora tá em 7, ó. Tá? Vou colocar aqui do lado, que é mais fácil de ver, ó. Acho que é aqui, ó. Vim com o celular pra vocês verem. Tá? Ó, 7 milímetros, ó. Ele bateu, ó. Ó, tá? Se eu quiser baixar mais esse chassi, é só eu soltar mais. O chassi vai abaixar, tá? Vamos fazer o mesmo trabalho na frente. Tá? Ó, o carro já ficou bem mais macio, ó. Tá? Ele consegue ir bem mais no chão. Os amortecedores não estão impedindo que o carro desse em relação às bandejas. Tá? Então, abaixando aqui. Esse carrinho, depois eu ponho ele na pista. Vou acertar algumas coisas. Ele tem pouca regulagem, mas... É... Dá pra gente se divertir também com o setup, tá? Ó, 7. Tá? Batendo. Opa. 7, tá? 7. Igualzinho, tá? A adianteira em relação à traseira, tá? Aí, depois você dá uma voltadinha no vídeo, você vai ver que agora ele vai ficar um pouco diferente em relação à bolha, ó. Ó, como ele já... O carro já sentou no chão, ó. Vou colocar aqui de lado pra vocês verem, tá? Ó, tá sentado no chão, ó. Aqui tá a torpa do servo que tá na posição, ó. Ó, como ele tá mais colado no chão, tá? A gente soltou o load dos amortecedores e ele já fica mais próximo do chão, tá? Essa é uma categoria que a gente brinca aqui que é focada em réplica. A galera capricha nas bolinhas, né? Tá vendo? Essa aqui eu fiz com a traseira vazada, né? Tipo, dá pra botar uma luzinha aqui. Tá? Então, são coisas aí que dá pra gente ir aproveitando. Beleza. Então, pessoal, quais são aí as vantagens e desvantagens de você deixar o carro mais alto ou mais baixo, tá? Então, pela ordem, né, pessoal? Se a gente deixar esse carro mais alto, como eu já havia dito a vocês, né? Você vai ter... Deixando o carro mais alto, ele vai ser compatível com pistas mais onduladas, pistas onde você tenha mais risco de raspar esse carro embaixo. O carro mais baixo, você deixa em pistas onde você sabe que não existe tanto risco de você raspar o carro e instabilizar ele em decorrência disso. Isso, tá? Vantagens e desvantagens, então. Se você deixar o carro mais baixo, quanto mais baixo o carro, mais gripe ele vai ter, tá? Então, ele vai ganhar muito gripe. Se deixando ele coladinho no chão, ele vai ganhar gripe, tá? Mas tem essa situação que a pista tem que ser um tapete, senão ele raspa. E aí, se ele raspar, ele vai instabilizar o chassis, tá? Normalmente, ele raspou a frente ou raspou a traseira, o carro fica totalmente instável e pode desgovernar. Então, isso não é bom, tá? Então, tem que ter altura adequada para ele passar sem raspar, tá? E aí, ao contrário, se você deixar esse carro mais alto, tá? Obrigatoriamente, o gripe do carro vai ser perdido. Você vai ter redução de gripe, tá? E, obviamente, você vai utilizar esse tipo de ajuste em pistas que são mais irregulares, tá? Então, mais aí para a gente poder entender, tá? Então, é um pé de ganha. Quando a gente leu lá a respeito de downstop, a gente via que se você deixasse downstop muito, num valor muito que deixa o carro colado no chão, você vai ter o carro mais instável, tá? E, realmente, ele fica mais instável, mas ele fica com mais gripe, tá? Então, isso é importante a gente relacionar, tá? Uma coisa em relação à outra, tá? O carro, ele fica muito rápido de manobra quando ele está mais próximo do solo. Porém, essa situação de estar mais próxima do solo, ela deixa ele mais, vamos supor, você mexeu no volante do rádio, o carro muda a trajetória rapidamente. Se você não tiver muita experiência, o que acontece? Você fica corrigindo e recorrigindo, né? Você faz o movimento e correção, movimento e correção, e aí você acaba instabilizando o carro, tá? Então, por isso que tem que ter a altura correta para você andar. Não adianta nem a mais, nem a menos, e sim o valor adequado para você correr, tá bom? Bom, então, pessoal, a altura de chassis é isso. Eu queria falar para vocês, agradecer aí a audiência de todos que estão acompanhando aí essa série de vídeos. Dá bastante trabalho, pessoal. Vocês viram que eu estou com bastante coisa parada aqui na bancada, porque eu estou gravando essa série aí para vocês, tá? Fazendo com muito carinho, então eu peço que vocês, se tiverem qualquer dúvida, deixem aí no comentário, que a gente vai respondendo. Compartilhe aí o canal com os seus amigos, deixem uma curtida, ative o sininho de notificação, que aí sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e a gente fica por aqui. Tchau, tchau!